De repente, Bob, talvez motivado pelo fato de estar mascarado de zorro, pensou armar-se em super-herói. Eu não acredito. Pouca sorte a minha. Tanto trabalho que o fato me deu. Está a salto! Nem vale a pena aparecer no concurso. Eu não sou um mendigo! E o prémio de melhor máscara deste ano vai para... O fato de mendigo do Bob! Sobe ao palco, Bob, para vires receber o prémio. E como vês, o meu amigo Bob, parecendo o mendigo, ganhou o primeiro prémio de fantasia! Hum, é... Ó mestre, será que aquele mendigo ganhou um prémio? Será que ele estava a testar-me? Olha, Tobias, nunca se sabe. Nunca se sabe! Mestre, sabe de uma coisa? Que o Tobias não gosta de enguias. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto